Comecei a entrar nas agências de publicidade, que é meio que assim que você começa a trabalhar mesmo na TV e pra fazer propaganda, essas coisas, porque eles te mandam os testes e você faz. E aí eu usava meu nome inteiro, Beatriz Correia, uma diaféria. E nunca me chamavam. Nunca me chamavam pra teste nenhum. E aí quando me chamavam, sei lá, duas vezes no ano, era uma coisa do tipo, ai, precisão de uma gueixa.